Esse é, eu sei que você tá tão bem, cuidando do ator que a gente tem, e esse tempo se tiver, foi a resposta pra gente ver. O que você tá tão bem? Oh, em elanjo agora dizendo amém. Porque tudo que eu quero ou é proibido, faz gostoso, o seu abogado meu, deixa eu me lembrar de novo. Nós estamos sempre valendo seu banho, biscovo e meu Ele tudo, só não tem sentido Nós estamos sempre valendo seu banho, biscovo e meu Esse corpo é valendo aí, me resta na boca, tá igual vovôzinho Melhor que cê é pra ver, cê é uma porrada de gente, cê pega além de mim Esse corpo é valendo aí, me resta na boca, tá igual vovôzinho Melhor que cê é pra ver, cê é uma porrada de gente, cê pega além de mim Esse corpo é valendo aí, me resta na boca, tá igual vovôzinho Esse corpo é valendo aí, me resta na boca, tá igual vovôzinho Melhor que cê é pra ver, cê é pra ver, cê é pra ver Você pode descontar, fez tudo, só não tem sentido Finalmente, me resta na boca, tá igual vovôzinho Desse corpo é valendo aí, me resta na boca, tá igual vovôzinho E a pena que sempre tem seu acordo de gente Sempre me alinhe de mim Mas se presta, se desimpe o amor E se não me lê no nosso, a parte do sol Mas se presta, se desimpe o amor E se não me lê no nosso, a parte do sol